O Bitec Pague Menos é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que vai te ajudar a encontrar os melhores preços na internet, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos para te ajudar a economizar no seu dia a dia. Aproveita e instala aí, o link está na descrição. Fala galera, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia e vocês estão vendo que o vídeo de hoje está um pouco diferente, né? Está meio vlog, digamos assim. Eu estou segurando aqui o celular para fazer esse vídeo, é o iPhone 11 Pro Max para quem quiser saber o que está filmando, mas não é o áudio dele, o áudio é da lapela porque é melhor para eu fazer o que eu vou fazer aqui, tá bom? Mas quem quiser, tiver curiosidade, eu vou utilizar ele para vocês já saberem. Então já fica um teste de câmera também dele, digamos assim, tá ok? Nesse vídeo, o que eu quero fazer, gente? Eu quero mostrar um pouco da minha rotina de trabalho focada em produtividade, utilizando tecnologia. Por quê? A gente está passando pelo momento do coronavírus, esse momento chato, muita gente trabalhando em casa e eu acho que eu posso ajudar com algumas dicas de alguns produtos que eu tenho aqui e também dicas aí para o seu dia a dia. Porque eu já trabalho sozinho faz tempo, eu tenho editora, obviamente, tenho pessoas que me ajudam na atividade, mas aqui no estúdio sou só eu. Então para mim, essa rotina de trabalhar em casa, né, entre aspas, porque eu estou no estúdio, eu já estou muito acostumado. Então tem certas regrinhas, certas coisas que ajudam muito e também coisas de tecnologia que ajudam muito, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de equipamento e dicas do dia a dia. Antes de se inscrever, não, né, antes de começar, não esquece de se inscrever, like, maroto, e ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Então vamos lá, eu vou virar aqui o celular para vocês, devagarzinho, para vocês não ficarem tontos aí. Primeira coisa, eu quero mostrar aqui a minha estação de trabalho, tá? Eu tenho um localzinho aqui no estúdio, aonde eu sento realmente para trabalhar. Eu uso desktop, computador mesmo fixo, mas uso notebook para outras necessidades e tal, mas eu gosto de ter uma estação de trabalho porque você ter o seu localzinho aqui para você sentar, com a sua cadeira bonitinho, ajuda muito na concentração e fazer uma divisão realmente de estou trabalhando, esse é o momento para fazer, né, as coisas que eu tenho que fazer. O sofazão está lá, ó, de vez em quando eu uso o sofá, ó, lógico, às vezes canso de ficar ali na mesa, sento aqui um pouquinho, mas eu tenho aqui a minha estação de trabalho com tudo o que eu preciso. Então eu vou falar um pouco dos produtos que eu tenho aqui, que me ajudam muito na produtividade e não precisa ser exatamente esses modelos, tá? Vocês encontram vários tipos de monitor, de mouse, de teclado, com essas features que eu vou mostrar aqui. Eu vou deixar o link de todos eles na descrição se você tiver interesse, mas saiba que as dicas aqui servem para vários tipos de produtos, tá bom? Vamos começar primeiramente pelo monitor. Por que que eu gosto desses dois monitores aqui? Primeira coisa, são monitores ultrawide, então ele é mais alongado e mais achatadinho. Esse modelo aqui é o modelo curvo da Dell, acho que dá para vocês perceberem, ó, que ele é meio curvinho, né, aqui, e eu tenho um em pé de 24 polegadas, 23 e alguma coisa, e esse deitado de 34 polegadas. Por que que eu gosto tanto desses monitores? Espaço de tela, gente, ele dá para você dividir várias, digamos, vários quadradinhos na mesma tela. Então, vocês podem ver que eu estou com duas telas aqui divididas, né, no mesmo monitor, e aqui eu tenho duas também, uma em cima e uma embaixo. E a Dell, ela tem um aplicativo aqui, ó, que vocês podem usar, que é este aqui, ó, o Dell Desktop Manager. Então, eu posso selecionar como eu quero dividir a minha tela. A Becker é só a Dell que tem? Não, você tem vários outros aplicativos que fazem isso, tá bom? Para qualquer monitor. Aqui, eu consigo selecionar o formato de divisão de tela que eu quero. Então, por exemplo, olha aqui, ó, três telinhas divididas, tá vendo? Então, eu posso colocar uma aqui, eu posso colocar outra aqui no meio, digamos, e outra aqui, né, para esse monitor. Eu defini três telas divididas nele aqui. Para esse monitor, eu posso fazer a mesma coisa. Então, isso me ajuda para quando eu estou fazendo várias atividades, para pegar os meus vídeos e jogar para cá, enfim. Assim, independentemente do que eu estiver fazendo, eu tenho várias telas disponíveis. Esse monitor em pé, por que eu gosto dele, gente? Por causa do seguinte, primeira coisa, são duas janelas a mais, que eu uso muito para arquivo, e para ler as coisas, ele é muito bom, ó. Quando você coloca nesse formato aqui, e você abre assim, ó, olha como fica longa a tela. Então, essa disposição me agrada muito, também, para ler notícias, esse tipo de coisa, e também para utilizar, às vezes, o WhatsApp, Instagram não, né, WhatsApp ou Twitter ou Telegram divididos aqui nessa tela, porque essa tela eu também consigo dividir como quiser. Ela está dividida em dois aqui no momento, tá? Duas telinhas aqui. Então, isso me ajuda muito. Multitela é uma coisa que você só percebe que você precisa quando você usa. Mesmo que você use um notebook, você pode conectar o seu notebook nessas telas, tá bom? Ou, independentemente de ser ultra-wide ou outra tela, vai ajudar muito na produtividade, tá bom? Eu sei que vocês estão curiosos com isso aqui, eu já vou explicar para vocês. O meu teclado, eu uso este tecladinho aqui da Logitech, que eu gosto bastante. Ele é um modelo, eu não lembro de cabeça, deixa eu ver aqui, é o K780. Eu acho que já fiz até unboxing dele. E por que eu gosto tanto dele? Ele, primeiramente, ele tem três opções aqui de você selecionar dispositivos diferentes. Então, um é conectado no computador, eu posso conectar esse aqui no meu iPad, por exemplo, e esse aqui no celular, para eu digitar e utilizar o teclado para esses outros dispositivos. Além disso, ele tem esse espaço aqui, gente, onde eu posso colocar outras coisas. Deixa eu pegar um caderno aqui só para mostrar. Mas digamos que eu tivesse um tablet, eu poderia colocar esse tablet deitado aqui, e ele vai ficar travadinho. Esse caderno não dá, mas enfim, vocês entenderam a ideia, né? Então, isso ajuda bastante também para utilizar um outro dispositivo. Ah, eu posso pegar um celular aqui, ó. Deixa eu pegar um celularzinho aqui para vocês verem, ó. Coloco o celular aqui, e eu posso utilizar no celular enquanto eu estou trabalhando e tal. Então, esse tipo de teclado ajuda muito, além de eu poder me conectar com outros dispositivos, tá bom? E eu gosto muito da teclinha dele, que é tipo chicletinho, que é curtinha, né? É redondinha e tudo mais. Então, ele é bem prático, e a bateria dura bastante. O meu mouse é esse mouse da Logitech, esse modelo eu sou apaixonado, esse é o G502, só que esse é o Lightspeed, esse é o sem cabo, tem o modelo cabeado. Ele é um mouse gamer, então a galera usa muito para jogos, tem seleção de DPI e tudo mais. Mas por que eu gosto tanto dele? Ele tem um monte de botão, vocês estão vendo? Ó, botão aqui, 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 botão aqui, ó, desses lados. Ele é um mouse que tem 11 botões no total, e a Logitech tem um aplicativo que te permite selecionar como você quer configurar cada botão. Então, você pode, tipo, colocar aqui, esse botão é para deletar alguma coisa, esse é para passar para frente, enfim, você seleciona como você quiser, e ele facilita demais aqui no uso do dia a dia, eu faço vários cliques aqui sem precisar ficar apertando no teclado. E para edição, ele sempre me ajudou muito quando eu editava. Então, é um mouse fantástico, o modelo cabeado, vocês encontram bem barato, eu vou deixar o link aí na descrição, mas eu sou apaixonado por ele, e aí eu fiz o update para esse modelo aqui, sem fio, e ele tem um carregador aqui, ó, você pode até carregar e usar ele enquanto você carrega, sem problema, e a Logitech tem um modelo de base carregadora também, mas é muito caro, eu acabei ficando só com o padrãozinho mesmo, tá bom? E agora aqui, o que é isso aqui, Becker, gente? Esse aqui é o Stream Deck da Elgato, tá? O que é isso? É um quadradinho aqui, ó, essa basezinha, que ela, na verdade, é utilizada para transmissão de vídeo. Então, quando eu estou fazendo streaming, eu posso clicar e fazer troca de tela, esse tipo de coisa, mas ela também permite você escolher o que você quer que cada botão faça. Então, eu coloquei vários atalhos aqui que me permitem só dar um clique e ele abre o aplicativo que eu quiser. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui, ó, nesse aqui que é o Notion, e ele abre o aplicativo do Notion para mim, o Twitter, o Google Drive, então eu já posso deixar pré-selecionado até onde eu quero que ele abra na tela e ele me permite criar pastas ainda, ó, pasta dentro de pasta. Então, por exemplo, eu entrei nessa pasta que tem comandos do Spotify, aí eu posso voltar aqui, se eu quiser, desculpa, entrar em outra pasta, né, interna, e tem comando aqui do Vmix, que eu faço para minha transmissão online. Então, é uma tela selecionável pelo aplicativo, você consegue controlar o que você quiser, você coloca o que você quiser aqui e é muito legal. Então, a produtividade, você clica e ele abre direto o que você precisa. Então, quando eu chego de manhã, eu só vou clicando aqui, ó, pá, 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 nos botõezinhos e eles vão abrindo, né. Uma coisa que eu queria dar de dica de aplicativo é o Notion, gente. Esse aplicativo aqui, ó, que eu tenho ele aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu acho que estou fazendo mil coisas ao mesmo tempo, gente. O Notion, vou abrir ele, ó, e ele é um aplicativo que ele tem várias coisas que você pode configurar. Ele é totalmente configurável, tá, gente? Então, isso aqui, tudo eu que fiz e eu crio, como eu quiser aqui dentro, essas opções. Então, você pode, digamos, colocar toda a organização da sua vida aqui dentro. Por exemplo, meus investimentos, eu coloco aqui, minha parte de finanças, saúde, médicos que eu fui, receitas, seja lá o que for, meus cachorros, quando eu tomo a última vacina, livros que eu quero ler. Ele é totalmente configurável. Eu acho esse aplicativo maravilhoso e é por aqui que eu organizo o meu dia a dia, tá bom? Então, essas são as dicas aí, basicamente, do hardware que eu uso de forma prática. Monitores, tem vários modelos, o da Dell, os da Dell costumam ser mais caros, tem boas promoções às vezes, mas eles são mais carinhos, mas eu gosto muito. Não são monitores gamers, nem nada do tipo, tá? Então, você pode encontrar de várias marcas aí que te interessarem, ok? Agora, vamos lá em relação à dica de ergonomia. O que eu digo com isso? Posição para trabalhar. Primeira coisa, essa aqui é uma de cabeça, mas é muito importante. Vocês estão vendo isso aqui, gente? Deixa eu pegar aqui. Isso aqui é um apoio de pé. Eu estou de meia, tá? Eu fico de meio dia inteiro aqui no estúdio. Para que serve isso aqui? Para quando você senta na cadeira, você poder regular isso aqui e apoiar o pé e ficar com a posição correta aqui, ó, enquanto você está sentado. Esse modelo, ele tem uma regulagem que eu consigo com o próprio pé, aumentar ou diminuir a altura dele, ó, em relação ao chão. Tá vendo? Então, ele está mais alto agora e eu posso abaixar. E ele vai ter um massageadorzinho aqui no pezinho. Eu vou ver se eu encontro para deixar aí na descrição para vocês, mas tem vários modelos desse que você encontra para vender. Tem de madeira, tem de um monte. Eu gosto desse porque ele é totalmente regulável, tá? Então, quando eu sento aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar, eu fico com uma altura do joelho relativa, correta, à cadeira que eu estou sentado. Então, isso é muito importante para quem fica muito tempo sentado, tá bom? Agora, eu quero mostrar a cadeira para vocês que eu tenho. Essa cadeira aqui, gente, ela não vai ser muito referência porque ela é uma cadeira cara para dedéu. Eu não estou me gambando aqui, como dizem, mas é uma cadeira que eu comprei há uns dois anos atrás, já até mais, porque eu tinha muita dor nas costas e tal, então eu precisava de uma cadeira com muita regulagem. É bom você ter cadeiras para trabalhar que tenha regulagem de braço, de altura, de assento. Quanto mais regulagem possível, costuma ser melhor para você poder se adaptar e não ficar com dor nas costas. E como eu sinto muita dor nas costas trabalhando, eu peguei essa cadeira aqui, ó. É esse modelo, que é uma Steelcase, eu nem lembro o nome dela direito, deixa eu ver aqui, peraí. Steelcase Gesture, que é o nome dela. Ela não fabrica aqui no Brasil, acho que é mil dólares essa cadeira, ela é bem cara, gente, é um negócio meio fora do sério, mas ela tem diversas regulagens, eu tive que entrar em contato com a Steelcase para conseguir trazer ela para o Brasil, né. Mas ela tem diversas regulagens aqui, ó, das costas, o braço dela regula assim, ó, para cima, para baixo, para dentro, é que eu estou com uma mão só, peraí, para dentro, ó, ou para fora, né. E o assento dela, você pode regular para frente ou para trás esse assento aqui, por esse, por essas, esse botãozinho aqui, ó, para frente ou para trás. E esta regulagem é de tensão aqui das costas, então ela deixa mais duro ou mais mole a força que você tem que fazer aqui para deitar, né. Então ela tem todo, tem esse design bonitão aqui também. E, obviamente, tem a regulagem de altura do sobe e desce aqui, normal. Então, esse é o setup que eu tenho para trabalhar no dia a dia. Tenho minhas caixinhas aqui da Edifier, que eu gosto bastante, esse é o modelo S1000DB, tem vídeo no canal também. E é basicamente isso, não liguem a bagunça, tá, gente, mas é basicamente esse o setup aqui. Então, essas são coisas básicas, digamos assim, mas que ajudam você a trabalhar melhor, a ter mais produtividade. Você ter um monitor com uma tela grande para o seu dia a dia, esse tipo de coisa, você vai falar, ah, Becker, mas eu não posso, não tem essa realidade para mim, eu não posso pegar tudo isso e tal. Não, tudo bem, cada um tem uma situação, mas eu acho que essas dicas provavelmente vão te ajudar em alguma coisa. Tem algo que você vai ver que, com certeza, vai falar, putz, isso aqui para mim vai quebrar meu galho no dia a dia, né, no dia a dia de trabalho. E aí, em relação a espaço de trabalho, eu costumo deixar aqui reservado para o meu trabalho mesmo, administrativo, e às vezes enche o saco, cansa, né, a gente ficar trabalhando um tempão sentado. Então, é bom você levantar de vez em quando, dar uma andada, toma um cafezinho, como se você estivesse no seu local de trabalho. Tem que dar uma esparecida de vez em quando. Eu gosto de vir aqui no sofá, dar uma sentadinha aqui, de vez em quando, para relaxar, e aí eu continuo trabalhando, muitas vezes pelo iPad Pro, que eu gosto muito, que não consigo fazer tudo que eu faço lá no computador, então vou fazer um vídeo até para falar sobre isso, mas eu consigo mudar um pouco o ambiente de trabalho e trabalhar aqui com o iPad Pro, relaxando um pouco aqui no sofá. Então, esse fato de mudar um pouquinho o ambiente, apesar do estúdio não ser grande, né, eu estar aqui num local que é tudo o mesmo ambiente, já ajuda um pouco a você dar uma esparecida, né, são coisas bestas que às vezes parece que não fazem diferença, mas fazem. Então, a dica é, separe locais de trabalho, respeite horários, assim, cordô, toma banho, né, coloca uma roupa, como se você fosse trabalhar, não fica trabalhando de pijama, largado no sofá o dia inteiro, que isso com o tempo não vai ser legal. É preciso ter uma rotina, quando a gente trabalha em casa precisa ter mais disciplina ainda do que a gente tem normalmente quando a gente trabalha no local físico, que você já tem obrigação de ir, tem a sua mesa e tudo mais. Então, em casa é diferente, tá bom? Então, assim, cadeira, procura uma cadeira, talvez, que você possa ter mais regulagens, que seja mais confortável, pega uma cadeirinha melhor, talvez um monitor para te ajudar no dia a dia, um mouse com mais funções, todas essas dicas aqui eu acho que vão ajudar vocês. E eu quero que vocês coloquem aqui embaixo dicas que vocês têm para a galera que está trabalhando em casa também. Coisas que vocês utilizaram, curtiram, ou coisas do dia a dia que fazem bem aí para você na sua rotina, tá bom? Então é isso aí, fique em casa, não esquece de se proteger, né? Quem puder ficar em casa, fique em casa, vamos esperar passar esse momento, tudo vai dar certo, tudo vai voltar ao normal, mas por enquanto a gente precisa sim se adaptar nesse momento e quem sabe essas dicas não te ajudem a trabalhar até melhor se você já trabalha em casa aí e já tem uma rotina que estava acostumada, tá bom? Eu sou o Becker, a gente se vê nas próximas, valeu e tchau, tchau, galera!